Nesse fim de semana no bairro de Cajazeiras, 11 em Salvador. Segundo o parentes Marcos, ele não tinha passagem pela polícia nem envolvimento com drogas. Hoje a família procurou o Ministério Público para pedir rigor nas investigações. A família do jovem Levi Monteiro Reis procurou o Ministério Público para pedir proteção e provar a inocência do ex-recruta da Marinha. E que a polícia chegou atirando. Meu irmão chegou a falar que não iria correr, que não devia nada pra polícia. Não deve nada pra polícia, não ia correr. Mas, como os policiais chegaram atirando muito, ele chegou a esboçar uma corrida, foi atingido na perna, caiu. Disseram que o policial se aproximou dele, pediu que ele se rendesse. Ele se rendeu, levantou a mão, mesmo assim ele efetou o disparo. A comunidade não se conforma com a morte do rapaz. Com medo, os moradores do local escondem o rosto. Eles estão revoltados com a ação policial, que teria resultado na execução do jovem de 22 anos, na última sexta-feira. A polícia, sim, ela chega aqui já atirando. Ela não sabe, não quer saber quem tá na rua, se tem criança, se tem adulto, se tem marginal. Não quer saber quem tá na rua, ela já chega aqui atirando. Este homem testemunhou a operação. Assustado, ele discorda da forma que a polícia agiu. Chegou atirando aí, pedindo reforço pros homens, e não vi nada daquilo. Nem precisava daquela ação tão brutal, entendeu? De acordo com testemunhas, pelo menos quatro jovens estavam nesta laje, quando os policiais já chegaram atirando. Levi estava na área e saiu correndo. Ele levou um tiro na perna e, na sequência, outro na cabeça. Levi chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Os amigos ainda estão de luto. Mãe de família falando, ele dá tiro de doze pra cima, dizendo que é pra calar a boca, e o trabalho é dele, ninguém se trometer. Essa senhora conhecia Levi desde criança. Sem medo, ela defendeu o vizinho. Esse mundo é daqui, todo mundo aqui é família. Não precisava de 16 viaturas, não. O secretário de Segurança Pública nomeou uma delegada para cuidar do caso. Já estivemos em conversa com ela aqui, dando as orientações de como proceder, de laudos periciais, de investigações, e que ela pessoalmente, ou até mesmo eu pessoalmente, o delegado geral, compareça para dizer a essas pessoas que não se intimidem. Essas pessoas não podem se sentir intimidadas. Nós queremos é a verdade real. Alívio para os pais...